Uma corrida maluca, bem puxa em saída Entre linhas, escrevo a minha vida Numa corrida maluca, bem puxa em saída Não existem pra mim Dificuldades não me prendem, vou até o fim Quase nos trinta, mas ainda puto Coração é de um puto, a mente é de um adulto Não tenho muito, mas o porco que tenho é meu Não coberço o que é dos outros, pra que não coberçam o que é meu Não tenho milhões, mas também não tenho tostões Sustento os meus vícios, e as minhas ilusões Já chorei muito, mas já sorri mais Tenho meus conflitos, mas tenho mais paz Tenho os meus guanzas, tenho os meus cambos Tenho campas que fumam ganzas, mas são os meus cambos Como tudo, do mal e do bem But the way, sou o Bruno Prada Não sou rico milionário, mas também não sou pobre Sou da classe média, sou um gajo nobre Sem stress, eu vou em frente Algumas vezes abrando, mas tô sempre fast Alegria, inteligência, é o que ronda no meu meio Nunca fui mister Angola, mas também não sou feio Tenho amigos de verdade, tenho amigos do peito Não sou nenhum perfeito, também tenho defeitos Vou a disco, vou a caldo, vou a praia, vou a festas Eu tiro, mas não sou mobília de discoteca Não sou melhor que ninguém, também não quero ser Apenas quero ser bom naquilo que sei fazer Vou a duzentos, e sempre a subir Hora que é pra andar, sempre a sorrir Tudo que soa e tudo que sei Ainda vou no princípio, nesse dia comecei Biu-papo-to Piu Roo Biu-papo-to Na-na-na E aí E aí Tudo, tudo, nada, nada Tudo, nada, nada